E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, DCS World FA-18C Hornet, fazendo aquelas sequências de vídeos noturno. O título deve ser alguma coisa como AGM-188, AGM-188M-RAM. Vamos fazer um lançamento aqui noturno. É pessoal, ainda estamos nas fases do vídeo noturno do DCS. A princípio, todo esse final agora de 2022, os vídeos vão ser noturno. A não ser os outros módulos que precisa colocar vídeo esporadicamente. Eu ainda tenho que fazer o do F-16. O AGM-188 no F-18 tem algumas formas de lançamento. Esse vídeo de hoje será no modo PB, pré-brief ou pré-modo ou pré-planejado, o que vocês quiserem. Porque ele tem duas maneiras de lançar. Aquela maneira, onde você aponta o nariz para cima e até o azimuth ser alinhado, você dispara. Ou quando você está nivelado, que é o mesmo processo, assim que o vetor de velocidade está todo alinhado, você dispara. É coisa simples. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Espera aí. Aham. Aqui você liga ele, configura. Você tem que colocar o código dele. Aqui, que são as funções. Aqui é quando AC, é quando você coloca o nariz para cima e aqui é quando você está nivelado. E aqui o TGP na função UFC, você coloca o código do AGM. Aqui, é essa aqui. Quando esse aqui está alinhado, você está subindo com o nariz, com o seu AirPorn Release pressionado e ele dispara. Na função anterior, é a mesma coisa. Quando você está nivelado e o seu AirPorn Release está pressionado, ele vai disparar também. Quando está tudo ok. É tudo automático. Não tem erro não, pessoal. É coisa simples. Vou mostrar as imagens aqui para vocês verem as funções aí no root. Copiou? Essa aqui onde eu estou com o mouse tem três leituras. O que nos interessa é essa do meio aqui. É o tempo que o missus vai chegar até o alvo. Às vezes você está muito próximo da borda de ameaça do SAM. E é sempre bom ficar ali para ele ficar te cutucando, né? Aí a antena dele fica ligada. É o missus não erra mesmo. Esse aqui é o outro modo, ó. Copiou aí? Só que eu vou lançar aquele primeiro de hoje. Vamos lançar lá. Nosso alvo será um S2, eu acho que é o código 126. Está aqui. É um SAM SA2, que é o TRSNR75. FAN SONG 2. Código 126. Eu vou pegar ele porque a distância de ameaça dele é de 23 milhas. Código 126. Bora lá. A missão já vai começar de noite, pessoal, mas eu vou dar uma palinha hoje. É, vai ter uma lua. É, pessoal, vai ter uma lua para não ficar muito escuro. Senão não tem sentido. Talvez a gente veja o MIRS subindo. Bora lá. Ah, ah, outro detalhe. A aeronave já vai estar no ar. Deixa eu conferir aqui. Então, temos dois AGM-188C ANHAM. Um tanque de combustível. Só reduzir isso aqui. Uma vez que a aeronave já está no ar, já não era para ter esse tanque de combustível, não. Espera aí. Vamos ser mais realistas. Igual lá no Falco BMS. Bora lá. AGM-188, ou 88, né? É 88, não é 188 não, enganque. Fala besteira, não. É 88C. 88C ANHAM. Bora lá. No torno, pessoal. Vamos ver se a gente consegue pegar o SAM SA2. Aqui, olha o alcance dele aqui. Deixa eu conferir isso aqui. Esse é 23? Isso mesmo. 23 milhas. A 23 milha do alvo, você já está dentro da área de tiro dele. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Beleza. Só estabilizar isso aqui, pessoal. Tenho de ligar uns negocinhos aqui antes de chegar lá no SAM. Espera aí. Beleza. Vamos desligar isso aqui. Isso não é lua, não. Isso é o sol, viu? Cadê? Olha o tamanho da lua, viu? 30 até, claro. Deixa eu ver os alvos lá. O nosso alvo é essa antena de SAM aqui, ó. Está de noite, viu, pessoal? Olha ali, ó. São três horas, viu? Foco que tem lua. Dá uma folguinha. Espera aí. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver a minha rota. Deixa eu colocar um offset aqui. Beleza. E esse aqui também, que é de lanterna. Tem que estar ligado. Beleza. Waypoint. Como esse aqui é um modo pré-planejado, significa que o waypoint, que eu selecionar, é para onde o sensor vai. E é para onde o míssil vai, para procurar a antena do alvo. No caso ali, o SAM, né? Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Essa é a dois. Aí eles ali, ó. Vou dar só uma distância para ter uma folga. Deixa eu só dar um zoom para vocês aqui. Am-ham. Eu fotei em dois. Aqui, ó. Na estação 7, estação 3. Estação 7 e estação 3. Vamos lançar o que está em RDI. Tem o modo SP, TO e PB. Vamos lançar no PB. A função AC, op, é quando você aponta o nariz para cima e dispara quando tiver condições. O am-ham é pelo míssil. Quando você está nivelado e quando o seu sensor de vetor fica em condição de lançamento e dispara. Eu vou lançar hoje. O vídeo de hoje vai ser esse aqui, ó. Eu considerei esse aqui mais eficiente porque o míssil sobe mais. Então, na hora que ele desce, ele desce com toda a velocidade possível. Vamos colocar o código da antena que a gente sabe que tem ali, que é o SA2, né? Você vê aqui, UFC, TGT. No meu caso, é a antena 126. E dá ENTER. Beleza, está configurado. Só mudar isso aqui que eu não vou precisar mais. Pera aí. Quer dizer, agora, quando o míssil for para o A.2, ele vai procurar a antena desse código aqui, que é essa aqui, ó. Pera aí. SA2, 120... SA2, código dele, 126. Opa, volta. Copiou, pessoal? Só desligar isso aqui, tá? Eu não vou precisar. Agora você coloca o sensor lá no solo, você quer ver? Aí todos os sensores vão para lá aqui, ó. Viu? Moleza, né? Agora é só colocar em condições de tiro e atirar. É. E tentar manter... Ficar fora da área da... Do círculo dele aqui. Bora lá. Aumentar essa linha aqui. Beleza. Já, já ele vai mostrar os dentes ali. Quando ele começar a buzinar, a gente sobe para cima. Vamos colocar aqui em potência máxima. Aqui, ó. Quando eu estiver subindo isso aqui, isso aqui, essa linha, essa aqui, esse aqui estiver alinhado, você coloca... Aperta o sensor de Airpoint Release. Quando ele estiver tudo alinhado, ele dispara automaticamente. Espera ele mostrar os dentes ali. Tá tudo ok. Só conferir aqui. É. Beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Esse aqui, ó. Já, já ele começa a mostrar os dentes ali. Estamos a 34 do... Do alvo. Aqui que eu falei, ó. Essa é a terceira medida que me interessa. Essa aqui é a... É o tempo que o misto vai chegar até o alvo. Beleza. Estamos bem. Tudo ok. A lua tá ali. Cadê a lua? Ixi. Cadê a lua? Tá ali, pessoal. Por isso que tá aqui esse clarão aqui. Beleza. Vamos subir. Apertei o Airpoint Release. Sobe. Sobe. Quando ele alinhar lá, ele vai disparar automaticamente. Foi. Beleza. Beleza. Vamos ficar aqui na borda pra ele ficar com a antena cutucando ali. Olha lá o misto. Dá pra ver ali? Aqui, ó. Trouxe que eu falei. Vamos colocar um pouquinho de luz aqui pro pessoal. Isso durante o dia é bonito. Durante a noite você não vê nada. Aqui o tempo pro misto chegar a 50 segundos. Vamos ficar aqui na borda dele aqui. Pra ele achar que vai pegar a gente. O que ele não sabe que o misto já tá indo. Olha lá. 40 segundos. 39 segundos. Se a antena for atingida, ele vai parar com essa grita aí no nosso ouvido. 28 segundos. 25, 23, 22. 17 segundos. Disparou, disparou. Tem problema não. Tem problema não. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4. Já chegou lá. Chegou lá, chegou lá. Ficou calado. Beleza, beleza. E se eu levar um tiro aqui de graça? Ai, ai, ai. É muita confiança, né, vi? Ai, ai, ai. Deixa eu ver esse aqui, pessoal. Pera aí. Ih, não. Esse aqui já era, vi. O misto nem pegou nele. Pegou do lado. Deixa eu ver se não tem nada no céu. Tem não. F6. É muita confiança, vi. Deu pra pegar aí, pessoal? Simplesinho, né? O próximo vídeo vai ser o outro modo. O outro modo eu não gostei muito, não. Mas a ideia é que o vídeo fosse curtir mesmo. Você já observou que tem mais vídeo de armamento ar-terra do que ar-ar? No caso aqui é ar-solo, né? É o mesmo. Mas mesmo assim, coisinha simples. Olha lá, estamos dentro da área ali. Ele nem tchum, já morreu isso aí. Eu olho aqui só pro hábito, pessoal. A loja que você não vai ver uma distância dessa, né? Naquela escama, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se o vídeo for ruim, dá um dislike. Não tem problema, não. Não gostou? Fazer o quê? Mas, por favor, dá aquele três. Aquelas três opções que o YouTube gosta. Assina o sininho. Dá um like. Comenta. E assina o canal. O YouTube adora isso, pessoal. Os caras vêm pedindo pra gente falar isso pra vocês. Valeu, pessoal. Próximo vídeo. Vou fazer outro lançamento. Obrigado. Fui. E aí E aí